Oh 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 Olá Rosa Diga-lhe Estamos aqui de novo Oh 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 Quero que tu me voces Gira a cantar Oh 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 Quero amar-te sempre Voar no tempo ou voltar atrás Sinto a tua falta Na minha vida Eu não tenho coragem De te dizer que não quero mais Se há amor não há Mentira Oh 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 Preciso sentir-te amor Tu és a minha luz O que eu preciso Oh 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 Eu quero saber amor Se vou voltar a ter o teu sorriso Fiquei abandonada Sem ti eu não sou nada Quero saber se o nosso amor está perdido Fiquei apaixonada Nada Meu coração chamada Sem teu amor agora Nada faz sentido Nada faz sentido Quero amar-te sempre Mudar o vento e dar-te mais Quero voltar a ter-te e estou perdida Quero dizer-te agora que o meu amor por ti é o maior Sem amor Sem amor não há saída Oh 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 Preciso sentir-te amor Preciso sentir-te amor Preciso sentir-te amor Tu és a minha luz O que eu preciso Oh 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 Eu quero saber amor Se vou voltar a ter o teu sorriso Fiquei abandonada Fiquei abandonada Sem ti eu não sou nada Quero saber se o nosso amor está perdido Fiquei apaixonada Meu coração chamada Sem teu amor agora Nada faz sentido Nada faz sentido Com a saudade chamar por ti Tu sabes é a voz de quem te ama Tu sabes acender a minha chama Agora meu amor estás comigo És parte de mim Fiquei abandonada Sem ti eu não sou nada Quero saber se o nosso amor está perdido Fiquei apaixonada Meu coração chamada Sem teu amor agora Nada faz sentido Fiquei abandonada Sem ti eu não sou nada Quero saber se o nosso amor está perdido Fiquei apaixonada Meu coração chamada Sem teu amor agora Que nada faz sentido Que nada faz sentido Já nada está sentindo